Boa tarde, hoje vou-vos fazer mais uma demonstração com o poligel. Desta vez vou fazer uma demonstração de francesa com a técnica reversa. Espero que gostem. Aqui temos na mesa os materiais todos que são necessários. Eu entretanto já preparei as duas unhas. Irei fazer hoje de francesa e amanhã farei do baby boomer com o poligel. E vamos começar então. Vou tirar daqui estes materiais. Vamos começar por colocar o desidratante. Eu aqui já fiz a esfoliação da unha. A limagem, ou seja, procedi como se tivesse feito uma manutenção. Desbastei a maior parte do material, cerca de 80%, como vamos construir uma francesa aqui em cima. Temos que desbastar a maior parte do material, mas nunca descurando a proteção da placa da unha, ou seja, deixar cerca de 20% do material. A unha ficar bem fininha, vou colocar o desidratante na unha toda. depois o primer. E aqui vou só colocar na unha natural, ou seja, aqui no crescimento, que não é muito, porque como fiz as unhas há pouco tempo, mas de momento é um modelo que se arranja. Depois, vamos aplicar aqui a rubber base, que é quem visualizou o meu primeiro vídeo do seminário de poligel. São seminários que nós já damos gratuito na nossa academia há cerca de dois anos, mais ou menos. verificou que, para utilizarmos o poligel, temos que utilizar sempre primeiro a rubber base. É uma base que permite fazer alongamentos, podem fazer até uma pequena construção. O alongamento pode ser feito até 3 milímetros, mais ou menos. Vamos então aplicar uma camada fina, afastamos aqui as preguinhas unguiais, ou seja, aqui estas, esta carninha lateral. Atualizando os dois minutos. Se ouvirem o chorar de um bebê é completamente normal, ou se ouvirem até um pai mais maluco que um bebê também é natural. Então, dois minutinhos. Enquanto cataliso a base, posso dizer-vos que o poligel, ou o gel, ou o acrílico, são compatíveis todos uns com os outros. Eu aqui podia usar uma base rubber base e podia aplicar o gel por cima, ou poderia colocar o acrílico. O único cuidado que temos que ter na junção do gel, ou verniz de gel, juntamente com o acrílico, neste caso, sendo o acrílico o segundo material a ser aplicado, é que teremos que tirar a goma do próprio. Portanto, neste caso, teria que tirar a goma da rubber base, para que ela não entre... Porque depois iria começar a formar uma pasta um pouco estranha, seria a junção da goma com o acrílico. Depois, de seguida, vamos fazer o alongamento da base, ou seja, vamos camuflar com este cover nude, simularem como a base da unha natural é da forma que eu vou fazer. E aqui temos só dois processos. Utilizamos o cover nude, depois utilizamos o branco. Ele é mesmo extra branco. Até mesmo em trabalhos de acrílico, eu costumo utilizá-lo. Se quiser fazer uma francesa em acrílico, porque este branco consegue ser ainda mais branco que o pó acrílico branco. Então, já temos aqui a nossa unha catalisada, com a rubber base, camada fina. Não tiramos a goma. É muito importante. A goma existe por um motivo. É a camada inibidora que vai permitir a adesão ao próximo material que nós vamos lá colocar. A não ser que vão colocar acrílico e foi como expliquei há pouco. Vamos buscar o cleaner, que é o que nós necessitamos para evitar que o produto venha sempre agarrado ao pincel, porque ele é muito elástico, muito pegajoso. Este como é um dos que eu mais utilizo. Já está aqui quase, quase no fim. Vamos tirar aqui o pincel do estojo da reforma. a espátula. Vamos abrir. Vamos pôr ali em pé. Ok. Então, vamos tirar um pouquinho com a espátula. tirar assim um pouquinho, mesmo que seja há mais, não há problema. Vou desviar estes produtos para a câmera não focar onde não é necessário. e vou então colocar aqui um pouquinho do cleaner. um guardanapo limpinho e agora vou aplicar aqui o produto. Vamos molhar um pouquinho o pincel. e pressionamos. Aqui junto à cutícula é muito importante que vocês coloquem o material, o pincel, peço desculpa, para lá do material e ao pressionarmos estamos a evitar que o estejamos a empurrar para cima da cutícula. Pincel depois do material e pressionamos. O pincel toca na cutícula, mas o produto não. Aqui vamos fazer o apex, a zona de stress. A zona de stress será o ponto mais alto. E novamente voltamos a recapitular que a zona de stress não precisa de ser enorme. Tenho aqui material a mais, vou retirá-lo. Vou molhar novamente um pouco o pincel e vou criar aqui o alongamento da base. Isto é a técnica reversa porque começamos ao contrário, não começamos por fazer branco, começamos por fazer o nude. Também podiam fazer esta parte com o transparente ou com aquele rosa leitoso que utilizámos no outro vídeo, porque nem todas as clientes depois gostam do tom camuflante. Fica sempre mais bonito porque uniformiza o tom em todas as unhas. E, se verificarem, o pincel está deitado. Aqui temos uma subida suave. Parece que o material sai mesmo daqui da raiz da unha. E vamos deixá-lo o mais direitinho possível, poupando sempre aquela parte que nós devemos poupar sempre ao máximo em todos os trabalhos, que é a limagem. Nunca devemos fazer depender um trabalho da limagem no final. Todas as fases são importantes. Não é depois da limagem que vamos resolver tudo. A limagem é apenas um acabamento. Aqui pressiono e, no fundo, o que eu vou querer criar aqui é um muro. onde eu vou encaixar o branco. Pronto. Ele quer focar a toalha, não quer focar a unha. Ok. Aqui temos a linha, linha e linha. E agora vai ao forno. Os dois minutos. Então, voltando agora do forno, vamos retirar a goma. Isto porque agora vamos limar esta linha, ou seja, este encaixe que nós tivemos a criar onde vai ser encaixado o branco, que é para ela ficar mais uniforme. E aqui podem utilizar... Eu costumo utilizar esta que é a que eu prefiro sempre, que é 120x120. Portanto, quanto menor a gramagem, mais grossa ela é. Ou então é quem prefira esta, que é 150x150, mas mais fina. Ela é muito fixe. Vamos lá. Eu prefiro usar esta. Então, encostamos na linha que tivemos a criar. É como se estivéssemos a limar o formato amêndoa da parte de fora. Ou seja, encostamos a lima a este muro e a direito. Nesta fase, aquela fase em que vamos perguntando à cliente se quer o sorriso mais puxadinho nas laterais, se quer o sorriso mais aberto ou mais fechado. Uma coisa que devemos evitar sempre é fazer aquelas francesas que as clientes chamam francesas, mas são uma linha à direito e isso não é francesa. Aliás, quanto mais aberta nós deixarmos, ela pode ficar mais em U ou pode ficar mais aberta. Se for uma unha larga, se nós deixarmos mais aberta não lhe vai dar mais elegância. Agora, se deixarmos ela um pouquinho mais com o sorriso mais fechadinho, aí já vamos dar um pouco mais de elegância à unha. Ok, aqui já está como eu quero. Vamos tirando o pó. Temos aqui o encaixe. Devemos ver se ele está mesmo bem e aí podemos fazer com a nossa unha. Nós pressionamos e ele não sobe. Ou seja, ele tem mesmo aquela separação feita. até os dois cantinhos. Há quem faça também este processo com a broca cónica, por exemplo, ou outro tipo de broca. A ponteira, aliás. Aqui, mais uma vez, o pó é nosso amigo porque diz-nos até onde estão a ir os dois pontos. Na francesa estes dois pontos têm que estar alinhados. E estas pontinhas do sorriso, se repararem, elas estão aqui mais ou menos... Se dividirmos a unha por três, um, dois, três... Aqui encontramos-nos na primeira parte. Ou seja, as pontinhas da francesa não devem ultrapassar dois terços da unha. Porque senão, se ficar demasiado branco aqui para cima, vai dar um aspecto de unha larga. Então, não devem ultrapassar mais que dois terços aqui da unha. Agora vamos buscar o branco. Este branco também é muito fixe para fazer flores 3D e outro tipo de efeitos. Ele até é mais maleável. Vou tirar só assim um bocadinho, porque a minha unha é pequena. Se for necessário, depois vou buscar mais. Coloco aqui à frente. Ok? Vou limpar. Aqui vou buscar mais um pouco de cleaner. e vamos molhar o pincel. Aqui não pressionem demasiado para que o produto não vá para baixo da unha. Porque senão depois é um terror para conseguirem tirar. Porque o branco catalisado depois fica, devido ao pigmento ser muito forte, não é? O branco. Depois fica demasiado duro e pode ser doloroso de vocês conseguirem tirar debaixo da unha. Aqui devemos garantir que o branco fica bem encostadinho àquela linha que tivemos a fazer, ao alongamento da base. bem encostadinho ao muro e aqui vou afastar com o meu dedo. E vamos garantir que o branco chega a toda esta zona. E aqui temos o privilégio de, com este material, conseguirmos deixá-lo mais lisinho. Mas, ao mesmo tempo, temos todo o tempo do mundo para o manusear e para o moldar, porque ele não seca ao ar. Por isso é que eu no outro vídeo disse que o poligel é o melhor dos dois mundos. Vai ao forno como o gel, mas a nível de modelagem é mais semelhante ao acrílico, mesmo até a resistência. E já me aconteceu em algumas clientes não tolerarem nem o gel nem o acrílico e tolerarem o poligel. Aquelas unhas muito complicadas é o que tem resultado em algumas clientes. porque, como sabemos, nem toda a gente, e há muitas pessoas que têm essa ideia errada, que o acrílico é o melhor para todas as unhas porque é mais forte. Não, há unhas que não toleram alguns polímeros ou alguns compostos dos monómeros. Agora aqui estou a tentar deixar o mais direitinho possível para depois evitar que esteja muito tempo a limar. Ok. Não se preocupem com terem ultrapassado aqui o alongamento da base, porque depois ao limar isto sai tudo. O que tem que garantir é que fica mesmo bem encostadinho, que é para não ficar em bolhas de ar, o espaçamento entre o branco e o camuflante. E aqui eu gosto de deixar aí uns bons três minutinhos no forno. Estão a ver a espessura? Não tem que ficar muito grosso, mas também não demasiado fino, porque senão depois vocês vão limar e o branco começa a ficar translúcido. Pronto. Vamos lá então. Os três minutinhos. Até já. Agora vamos lá então tirar do forno. Estirar a goma. Aqui é muito importante que vocês não coloquem demasiado branco. Se colocarem muito grosso, com o branco é dos pigmentos mais fortes, correm o risco de ele catalisar só a parte de cima da camada e a espessura lá dentro não catalisar. Ok. Na regra geral, o camuflante fica sempre um pouquinho nada mais alto. Nos vai servir de linha guia, em como nós aqui já sabemos que não temos que chegar àquela altura mesmo do camuflante. Ou então, pelo menos, o limite será chegar à altura do camuflante. Ok. Agora vamos limar e aqui podemos limar com a broca ou com a lima. Então, vou só tirar aqui esta escovinha. E, logo, começamos a limar. O que nós queremos ver logo é se a linha do sorriso começa a aparecer. E cá está ela. Se vocês sabem que garantiram que fizeram o alongamento da base perfeitinho, então a linha direita tem que aparecer. Ok. Quanto mais seguido for o movimento, mais eficiente será a limagem. Ou seja, vocês estão a desbastar de forma igual e não estão a criar vários veios na unha. A linha do sorriso bem direitinha. Aqui, entretanto, podem começar por fazer o acabamento da forma. Vamos tirar aqui um pouquinho de espessura. Corrigir aqui nas laterais. Fizendo aqui em câmera lenta. E ainda tenho aqui muita espessura para limar. Por aqui não é uma questão de velocidade, mas sim de pressão, onde vocês querem esbastar. Nunca se esqueçam de utilizar aquela visão assim frontal. Para verem se tem mais material de um lado ou do outro. Ok? Que é para a unha ficar uniforme. Eu vejo que daquele lado aqui ainda tenho um pouquinho mais de material. Então, vou limar aqui neste lado. Aqui, junto à cutícula, não se esqueçam de inclinar a lima. Ela vai encaixar aqui mesmo na cutícula. Se limarem assim, é propício de limarem aqui o dedo. E se encaixarem aqui na cutícula, já não vos acontece isso. Ao mesmo tempo que estão a criar aqui o apex. E aqui, quando colocamos pouco material, que devemos sempre fazê-lo. A zona da cutícula não precisa de muito material. Até porque é uma zona muito sensível e não queremos estar a insistir na limagem ali. E com três ou quatro passagens ali naquela zona, ela fica. Ok? Temos aqui a unha já limadinha. Ok? Aqui este bico que vocês veem é a minha própria unha que faz aquilo. Portanto, aqui a francesa ainda vai realçar mais. Mas sem problema. Temos que nos adaptar às condicionantes que a unha apresenta. Nunca irei conseguir tirar aquilo, portanto. Ok? Estão a ver. Bem perfeitinha. Caso sejam aquelas clientes que não gostam assim diretamente de ver o branco e o camuflante. Este contraste tão grande. Podem sempre utilizar. E aqui vou buscar, por exemplo, o Snow Queen. Aqui é um branco leitoso que foi lançado recentemente. É cor branco leitoso. Assim. Antes disso, vou tirar bem o pó. E principalmente quando temos esta zona da cutícula mais exposta. Um truco que vocês podem fazer, principalmente em clientes novas, eu faço sempre. Para evitar que haja algum tipo de levantamento. Porque ainda não conhecemos bem a unha da cliente. E cada cliente vale ouro. Só tirar aqui estas rebarbazinhas do branco. Por segurança, o que é que eu faço? Muitas vezes pode acontecer que a cliente, após a manutenção, venha aqui com um fiozinho de levantamento. Muitas vezes nem é o próprio material. É o brilho que ultrapassa inevitavelmente o produto que nós colocamos. E é o próprio brilho que estala. Então o que é que vocês podem fazer? Pegam no primer e colocam aqui junto à cutícula. Só um pouquinho. E podem fazer isto antes de aplicar em cor. Por exemplo, se fizerem este trabalho que eu tenho na unha. Podem aplicar antes de aplicar a cor ou então antes de aplicar o finalizante. Neste caso vou fazer antes de aplicar a cor, que é o branco leitoso. Mas se fosse aplicar já o finalizante, poderia fazê-lo antes. Agora aqui vamos dar uma camada de aranque leitoso. E podem dar uma camada ou duas, dependendo do gosto da cliente. que não se esqueçam de selar à frente. Sempre dá um tonzinho mais leitoso. E vamos levar ao forno. Aqui basta que sejam uns 50 segundos a 1 minuto. Aqui poderemos colocar uma segunda camada. Só um pouquinho. Só um pouquinho. 2 camadas. 2 camadas. Vamos catalisar. E agora finalizamos com o glide. que é universal. Dá para gel, verniz gel, acrílico e poligel. E aplicamos toda a unha. Não façam demasiada pressão no pincel. Lembrem sempre um pouquinho mais. Para não terem que arrastar demasiado. E às vezes ficam falhas no brilho. E nunca se esqueçam de selar à frente. E depois de selarem, passarem levemente por cima. Muitas vezes nós selamos e depois fica aqui uma almofadinha de brilho. Por causa de nós não uniformizarmos. E vai ao forno nos 2 minutinhos. E passados os 2 minutos. A unha está finalizada. E agora colocamos o óleo de cutículas só na cutícula. Já no outro vídeo eu mencionei este facto. Que é só na cutícula. O finalizante não precisa de óleo. Colocamos aqui em baixo também. Porque a unha traz aquele calor do forno. Ainda não está 100% vidrada. E se nós formos aplicar creme ou óleo ali. Podemos comprometer o finalizante. Aqui temos a unha com o branco leitoso. Embora eu prefira sem o leitoso. Gosto de ver o contraste do branco para o cover. E aqui temos a francesa. Técnica reversa com poligel. Até ao próximo vídeo. E subscrevam o canal. Obrigada.